O SKYRODE Foi um dia perfeito, aquele que recebeu o SKYRODE em Papilhosa da Serra. O frio do início da manhã deu lugar a um dia ameno, ajudando os mais de mil atletas a superar as exigentes subidas dos dois percursos. Mas como já é hábito, o SKYRODE é mais que um desafio. E a festa marcou uma vez mais este evento, na passagem pela Vila de Papilhosa da Serra. O SKYRODE regressa em 2015.